Música 6h25, eu estou de volta ao vivo aqui no 6 horas notícias para trazer mais informações para você Uma mulher com transtornos mentais foi morta por traficantes lá na zona centro-sul de Manaus Esse crime aconteceu ontem à noite, olha, revoltou a população, vamos ver Ainda era dia quando o assassinato de Ana Rita de Souza Bittencourt ocorreu neste beco do bairro Aleixo Na região centro-sul de Manaus A mulher que tinha 51 anos também sofria de transtornos mentais Segundo testemunhas, a vítima sempre era vista na frente de casa, que é aquela dali, verde Sempre ela mexia com as pessoas que passavam aqui pelo Beco Bugari e também aqui no Beco São José Só que na tarde desta terça-feira, ela mexeu com uma dupla suspeita Que supostamente, segundo populares, seriam traficantes Um deles sacou uma arma e disparou um tiro no pescoço da vítima O projétil de pistola ricocheteou no portão desta casa Vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas revelaram estar revoltados com o crime A polícia realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar os responsáveis pela morte da dona de casa O caso vai ser investigado pela polícia civil Eu falo agora da Operação Cruzada 29 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, foram cumpridos em 12 bairros aqui de Manaus Nesta terça-feira, durante a Operação Cruzada Sul Ontem a gente mostrou o início dessa Operação da Secretaria de Segurança Pública na Zona Sul de Manaus Ao vivo e hoje nós vamos ver o resultado na reportagem de Luiz Rodrigues e Edlei Oliveira A operação foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira Com ações integradas das polícias civil e militar Durante a operação foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão Três pessoas foram presas em flagrante Duas pelo crime de tráfico de drogas e uma por homicídio Sendo um deles o único pertencente a uma facção criminosa atuante nessa região da cidade O trabalho das polícias, o reforço das polícias aqui na Zona Sul Já vem acontecendo há dois meses Onde nesse período, sete bondes foram presos Evitando assim que outras mortes acontecessem 77 armas de fogo foram apreendidas E uma grande quantidade de drogas Ainda de acordo com o Secretário de Segurança As ações devem se intensificar nessa área da cidade E o que pode facilitar nessas ações É a atuação da população por meio de denúncias Que através dessas denúncias anônimas Nós chegamos a alguns criminosos Tais como traficantes, homicídios E o outro fator é o surpresa Surpresa é aquela que nós vamos programando as operações Deflagrando no momento exato Onde nós conseguimos realizar as prisões A operação vai continuar até o próximo fim de semana Foi uma varredura na cidade que a gente espera que seja constante Porque são muitos os crimes aqui na nossa capital Muitos crimes mesmo A gente vai com mais ocorrências policiais Agora ao vivo com a Bárbara Mitoso Na tela dos 6 Horas Muito bom dia, Bárbara Bom dia Mariana Bom dia Mariana Bom dia pra você que assiste o 6 Horas Notícias desta quarta-feira Olha só Mariana Vou começar nosso resumo de ocorrências com uma pergunta Você já ouviu falar que o amor é lindo? Acho que já, né? Porque todos nós já ouvimos falar que o amor é lindo E eu até acho que o amor é lindo Só que quando as pessoas se unem para cometer crimes Aí é complicado, né Mariana? Dois casais foram presos suspeitos de cometerem furtos Nos terminais de ônibus da capital Inclusive eles foram presos dentro do terminal 4 Na zona leste da capital Eles estavam, inclusive, segundo a polícia Furtando os celulares no momento que eles foram abordados pelos policiais Todos os quatro, né? O Douglas Jackson de 33 anos A Ângela Carvalho de 40 anos A Stephanie da Silva de 25 anos E o Janderson Barata de 28 anos Foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia E na zona centro-sul da cidade Na avenida Djalma Batista, Mariana Um micro-ônibus da linha 848 Foi abordado pela polícia Porque eles receberam uma denúncia anônima De que havia um homem com atitudes suspeitas Dentro desse micro-ônibus Eles abordaram, fizeram abordagem com os passageiros E constataram que um deles Um jovem que não teve a identidade revelada Ele estava com uma caixa de munição Tinham 20 cartuchos de calibre 20 Diante desse fato, ele foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia Para os procedimentos cabíveis, né Mariana? E na zona sul da capital Três pessoas foram presas no bairro Colônia Oliveira Machado Com elas estava uma arma, alguns carregadores para pistolas Também porções de drogas e uma balança de precisão Segundo a polícia, eles foram aí flagranteados Por posse ilegal de arma de fogo Associação ao tráfico e tráfico de drogas Eles foram encaminhados aí para o 1º Distrito Integrado de Polícia E nós acompanhamos, Mariana, ontem O balanço da Operação Quimera Que é uma operação que desarticulou aí um esquema criminoso Que já tinha lucrado aproximadamente 6 milhões de reais Com vendas de veículos de forma fraudulenta É o que você confere agora Foram 30 dias de investigações A Operação Quimera resultou na prisão de Isaac Correia Barbosa Mauro Charles Nascimento Felipe e Juan Silva Vital Eles alugavam carros de locadoras e em seguida Os revendiam de forma criminosa Eles criaram uma empresa de fachada Essa empresa de fachada foi utilizada para conseguir Angariar um contrato junto a essas locadoras E eles afirmavam que iriam utilizar esses veículos alugados Para a destinação fim da empresa Ocorre que ao invés de utilizarem na empresa Eles revenderam todos esses veículos Para terceiras pessoas de boa fé E aí o que acontece é que alguns desses veículos Foram caindo com pessoas vinculadas ao tráfico de drogas E a partir de então nós fomos puxando o fio da meada E conseguimos identificar que se tratava de um esquema criminoso milionário Os outros dois homens suspeitos de integrar essa organização criminosa Estão foragidos Gabriel Ferreira Souza Marques E Francisco Silva Filho Considerado o mentor do esquema O golpe rendeu aproximadamente 6 milhões de reais Com a venda de mais de 100 veículos A polícia conseguiu recuperar 73 carros E aquelas pessoas que ainda estão com os veículos Não devolveram Que venham à delegacia Venham conversar com o delegado Para que realmente não passem a ser receptadores Tomou conhecimento do fato dele todo Estou com o produto de furto na minha mão Se eu não devolver Eu passaria a ser criminoso também Pois é Mariana Como você viu aí na reportagem Muita audácia dessas pessoas Eles usam na verdade Inteligência né Mariana Todo um talento para o mal Que fizeram todo esse teatrinho Conseguiram abrir uma empresa fictícia E em seguida alugar esses carros E vender para as pessoas Enganando tanto a empresa A locadora desses veículos As locadoras que foram mais de uma E também as pessoas que acabaram Comprando esse carro De forma facilitada Mariana E aí o secretário de segurança pública Ainda fala E é importante ressaltar Que as pessoas Que tenham visto né Essa reportagem Que já sabem Porque já está no sistema Inclusive todos esses veículos Que eles podem Entrar em contato com a polícia Para informar Que estão com esse Esse veículo Que foi roubado né Foi vendido de forma fraudulenta Mariana Volto com você Obrigada Bárbara Ao vivo aqui com a gente Trazendo as informações Muita audácia né E que os próximos aí Os foragidos Possam ser presos O mais rápido possível A gente tem uma nova informação aí De polícia Um homem invadiu Uma cooperativa de venda de imóveis Lá no Parque 10 Na zona centro-sul de Manaus Isso foi na tarde de ontem Uma funcionária Foi feita refém O suspeito foi detido Pela polícia Depois de quase Uma hora de negociação Vamos ver O homem que rola no chão Da delegacia Jorge Rafael Pérez De 36 anos Ele tem esquizofrenia E outras doenças psicológicas Na tarde desta terça-feira Ele fez uma jovem refém Neste estabelecimento Do Parque 10 Região centro-sul de Manaus O homem e a companheira Haviam comprado um imóvel Da cooperativa imobiliária Só que se arrependeram do negócio E quiseram o dinheiro de volta Nesta terça-feira Seria a data Para a devolução dessa importância Só que isso não aconteceu E foi o momento Em que o homem Literalmente surtou E chegou a fazer Uma das funcionárias Do local Refém A jovem ficou na mira Deste canivete Por quase uma hora A negociação foi feita Conversamos lá Com o proprietário Da imobiliária Ele Arrumou o dinheiro Que devia Ao elemento E a esposa dele O dinheiro foi Entregue E após o dinheiro Ser entregue Mais um pouco De negociação Ele liberou A refém E entregou A faca Que estava com ele Este vídeo Mostra o momento Em que a funcionária Foi liberada Pelo suspeito Em seguida Foi a vez De Jorge e Rafael Se entregar Na delegacia O homem Parecia estar Em transe Devido ao estado Mental do suspeito O SAMU Foi acionado Segundo a família Jorge e Rafael Faz uso De medicamentos Controlados Mas estava Sem tomá-los Por falta O homem Foi autuado Por cárcere privado E foi conduzido Ao hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro Na zona centro-sul De Manaus Lamentável Lamentável Essa situação O rapaz Tem esquizofrenia A gente entende Mas com o sonho Da casa própria Não dá para se brincar Queria a devolução Do dinheiro E aí Essa confusão Toda Inclusive com uma Pessoa refém A gente acaba Envolvendo Outras pessoas Numa situação Dessa Extremamente Constrangedora Como mostrou O repórter Valdir Adriano E olha Agora eu falo De mais Um crime De violência Contra menores Do que a gente Tem mostrado Aqui há muito tempo Praticamente Todos os dias Um homem foi preso Suspeito de estuprar A enteada A menina tinha só 11 anos de idade Eu vou com o Valdir Adriano Que vai me contar Esse caso aqui Na tela dos 6 horas Vamos ver Esse crime foi registrado Por falta das 11h30 da manhã Desta terça-feira Lá na rua Nossa Senhora do Rosário Que fica na comunidade Bela Vista Bairro Puraquecuara Zona Leste de Manaus Policiais Militários Da 28ª Companhia Interativa Comunitária Receberam a informação De que um homem De 39 anos Identificado como Janis da Silva Monteiro Teria estuprado Uma criança De 11 anos de idade Que seria Enteada dele O fato é Que o homem Foi detido Em flagrante Por estupro de vulnerável E levado Até a sede Da Delegacia de Proteção A criança e o adolescente Lá Ele foi autuado Por este crime Já a criança Foi levada pela tia Até aquela unidade policial E em seguida Já foi levada Até a sede Do Instituto Médico Legal Onde deve passar Por exames Para confirmar Se de fato Essa criança Foi estuprada Pelo próprio padrasto O homem permanece detido Até que todas As investigações Sejam concluídas A respeito Desse caso Volto com você Ao estúdio Obrigada Valdir Pelas informações Você já mandou Para a gente O seu vídeo Dizendo qual é a Manaus Que você quer Para o futuro Basta colocar o celular Na posição horizontal Assim ó Deitadinho E manda para a gente Já tem muita gente Mandando Vamos ver A Manaus do meu futuro É uma cidade melhor Que a gente possa andar Mais tranquilo Sem essa violência Que está acontecendo Que as pessoas Possam Ter mais condições De comprar De comprar as coisas Para as suas casas Entendeu? Agora eu vou com imagens Ao vivo Da Avenida Mário Ipiranga Antiga Rua Recife Pessoal que passa por lá Para ir para o trabalho Para levar as crianças Na escola Vamos ver aí As imagens ao vivo Da Mário Ipiranga Já movimentada Nessa hora da manhã Próximo das 7 Está aí você motorista Que vai passar pela Mário Ipiranga Você vê imagens ao vivo Nesse momento 6h38 Não sai daí Que a gente volta já já